Hum, o tempo vai passando e sempre tem mais um, mais um casal apaixonado ou mais alguns pra gente acrescentar nessa lista. Bom, 25 atores famosos que são casados ou namoram homens. Mas curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser, bloco social cheio de casais apaixonados, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, dá uma força pro nosso canal. Vamos começar sem enrolação falando sobre o ator Anderson Miller. Ele que já fez novelas na Globo e na Record, é casado com o médico Paulinho há cerca de 17 anos. Na nossa lista, um grande ator, um ótimo vilão, Armando Babayoff. Ele mora junto com o Vitor Novaes há cerca de 12 anos e estão juntos, sempre apaixonados nas redes sociais. Tem também Cássio Escapim, ou Escapã. Ele namora o farmacêutico Diego Rondonaro há cerca de 12 anos e sempre aparecem também nas redes sociais fazendo declarações apaixonadas. Na nossa lista, o Carmo Dallavec, que é casado com o escritor de novelas da Globo, João Emanuel Carneiro. Inclusive, já tem um filho pra chamar de seus. Carmo Dallavec tem feito muitos sucessos nas redes sociais nos últimos tempos. Chegando, um grande ator de Pantanal, de América e várias outras novelas, Eron Cordeiro. Ele namora com também ator Rodrigo Bunzan já faz um bom tempo e também fazem muitas declarações nas redes sociais. Flávio Baurac fez várias novelas da Globo, como Hoje é Dia de Maria, e está namorando o Hélder, estudante, há cerca de 4 meses. Dizem que vem casamento. Será? Agora um casamento que já dura mais de 25 anos é do ator Gustavo Wabner e do diretor de teatro Sérgio Modena. Bom, eles estão casados desde o final dos anos 1990. Aí é amor de verdade. Jurandir Santos é um dos grandes atores da nova geração no Brasil no cinema e na TV. Ele esteve em Pantanal e é casado com o professor Roberto Filho desde o início dos anos 2000. Tem também nessa lista o ator e galã Igor Coço, que namora o advogado e era um leal há cerca de 3 ou 4 anos. Ele, nas redes sociais, desde que assumiu o namoro, perdeu alguns seguidores e ganhou o apoio de muita gente legal. Leonardo Vieira abandonou a TV Hoje Mora em Portugal, ao lado do marido Leonardo Fonseca. Eles estão juntos desde meados dos anos 2010. E é muito amor para dar e vender. Tem também o Lidson e Paulino, a Rose, a Xuxeta do Multishow. Ele é casado com o advogado Werley Gomes, há cerca de 4 anos. Felicidades para o casal. Tem também Luiz Fernando Guimarães e o empresário Adriano Meteiros. Eles estão juntos desde os anos 1990. E agora, em 2021, adotaram dois filhos. A família cresceu. Sucesso para eles. Marco Nanini, desde os anos 1990, namora com seu empresário, o Fernando Libonacci. Muita gente não sabia do relacionamento e muita gente ficou feliz quando soube. Tem também o Michael Blois, que é ator da Globo e que fez a novela Além da Ilusão. Ele namora com também o ator Pedroca Monteiro, que estava em Quanto Mais Ida Melhor. Ali juntinho, um do lado do outro. São casados há cerca de 5 anos. Nico Puig e o biólogo Jeff Lattari, que são casados desde os anos 1990. Já fizeram 25 anos juntos. E até hoje, muita gente dos anos 90 não sabia disso. Pedro Carvalho, de A Dona do Pedaço, está casado com o advogado brasileiro João Simonetti, há cerca de 5 anos. Entre Portugal e o Brasil, eles sempre aparecem juntinhos. Nessa lista, a gente traz os atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bedelac. Eles trabalham juntos na novela Cara e Coragem e estão casados há quase 20 anos. Muita felicidade. Felicidade também para Rodrigo Santana, do Multishow, de vários filmes, que trabalha ao lado do marido, o roteirista Júnior Figueiredo. E eles estão casados há cerca de 10 ou 12 anos. Mas é muito amor para dar e vender nas redes sociais. Tiago Abravanel e o produtor do SBT, Fernando Polly, são juntos há mais de 5 anos. E em 2022, saiu um super casamento. Muita gente feliz. E aí, gostou do vídeo? Que outro casal de famosos ficou faltando nessa lista? Me conta. E quem sabe, que tal atrizes que são casadas com mulher? Gostou? Amanhã, quem sabe, aqui no seu blog social. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.